É uma viagem dos sonhos, porque eu tô com os meus amigos vlogando, fazendo fotos em cada esquina e tudo mais, dia lindo Falei, beleza, vou pegar minha mochila Mas não, realmente sumiu, só que eu custei acreditar Depois disso, eu realmente entendi que as minhas coisas foram roubadas Eu sei que nunca é culpa nossa, a culpa não é da vítima Mas que a gente tem um cuidado extra quando veio pra Paris ou pra qualquer outro lugar, né? Que a gente, às vezes, coloca um brilho no olhar de que Ai, o Brasil é isso, tem violência, tem essas coisas Mas que lá fora, acontece aqui fora, no caso, acontece e acontece muito E aí, galera, como é que vocês estão? Eu voltei pra fazer mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo, a gente vai comentar o caso do Vitor Liberato Que também é criador de conteúdo, ele fala sobre lifestyle, também bastante sobre viagens E aconteceu uma coisa muito chata com ele em Paris Por conta disso, as pessoas começaram a mandar pra gente Porque é meio que a mesma situação, né? Eu e a Bruna, a gente também cria conteúdo sobre viagens E atualmente a gente mora na França, inclusive pra quem acompanha o canal já A gente acabou de voltar pra França Então eu fui assistir esse vídeo Ele postou um vídeo bem recentemente, tem um dia só Chama Roubaram Tudo em Paris E a gente vai falar um pouco sobre Pra quem ainda não conhece o canal, meu nome é Camila Faria Eu tenho esse canal com a minha irmã Bruna Que a gente fala sobre as nossas viagens, intercâmbios, muitas experiências Nosso intuito é inspirar as pessoas pra elas fazerem o mesmo tipo de viagem Um intercâmbio, enfim, aprendendo um novo idioma Mas às vezes a gente traz esses vídeos de caso A gente cansa de falar sobre como a gente nunca tá seguro em nenhum lugar do mundo Principalmente a maioria do nosso público que é mulher, né? Então quando a gente traz esses vídeos de caso De crimes que aconteceram em outro país Alguma pessoa que foi pra fora e acabou se envolvendo em uma situação Que envolve polícia, enfim O intuito é realmente alertar porque pode acontecer com qualquer pessoa E esse tipo de vídeo, gente, ajuda muito Porque quando você começa a viajar, principalmente Você não sabe o que te espera lá fora No Brasil a gente tem essa ideia de que tudo no Brasil é horrível Tudo é perigoso E lá fora vai ser mil maravilhas, né? Você vai pros Estados Unidos pra viver um sonho americano Ou então você vai viver uma vida europeia com segurança, com saúde E a realidade não é bem essa Tudo é bem romantizado O Brasil não é o pior lugar do mundo E os Estados Unidos, outros países da Europa, qualquer lugar Tá longe de ser perfeito Então tudo tem um lado bom, um lado ruim E a gente tem que sempre estar atento Isso que eu tô falando não é de agora, tá? Eu lembro em 2013, quando eu morei na Espanha E eu fui fazer uma viagem pra Grécia com a minha amiga A gente tava na frente da Acrópolis lá Lindo maravilhoso, cheio de turista E de repente eu vejo um homem mexendo na minha bolsa Só que a minha bolsa tinha um zíper e tinha um botão Então era difícil de abrir E na hora que eu percebi, ele tinha acabado de tirar o botão Ele tava indo abrir o zíper E aí eu olhei e ele simplesmente saiu correndo Não é que o mundo ficou perigoso agora Que a Europa já não é a mesma coisa que antes Esses furtos acontecem muito Porque são lugares grandes que tem muito turista Então quando a gente fala de cidade grande na Europa Não dá pra baixar a guarda Nunca E eu vou falar pra vocês que no ano passado Eu e a Bruna, a gente foi pra Paris Pra ficar uma semana lá Ficamos na casa da minha amiga Ela é francesa E ela me disse Olha, meu bairro é perigoso Toma cuidado na hora que você for sair E pra falar a verdade Eu e a Bruna, a gente não se sentiu segura mesmo E é claro que quando você chega nas partes turísticas É mais tranquilo Mas eu não tive uma sensação de segurança Em nenhum lugar pra falar a verdade Porque até no metrô toda hora tem placa Falando pra você não deixar a sua bolsa Porque eles consideram que pode ser algum ataque terrorista Então isso atrasa o metrô E aí a ambulância pra todo lado A polícia pra todo lado E brigas das pessoas na rua Era um caos muito grande E isso tô falando especificamente de Paris Mas eu quero dizer No geral assim Que cidade grande É isso mesmo Essa ideia que o brasileiro tem Que fora do Brasil Não existe violência Não existe pessoas em situação de rua Não existe pobreza Não existe nada Isso é uma grande ilusão, tá? Isso é nas reportagens aqui da França Recentemente E também do Brasil Que duas brasileiras foram vítimas de violência sexual Perto da Torre Eiffel Então esse é o nível Eu não saio tranquila na rua Eu sempre tô olhando pros lados Porque em todo lugar você pode encontrar Gente ruim querendo fazer alguma coisa pra você Quando eu comecei a assistir o vídeo do Vitor Que eu vi o título Falando que foi tudo roubado em Paris Eu logo de cara imaginei Que foi um ataque na rua Uma violência muito forte Porque eu não acho que Paris é seguro Então pelo título E quando eu comecei a ver os comentários Das pessoas falando que triste Que levaram tudo Eu realmente imaginei que fosse isso Mas a gente vai comentar um pouco o vídeo E depois no final Eu vou deixar aqui minha opinião Minhas recomendações Enfim Bom, no vídeo dele O Vitor explica Que ele tá fazendo uma viagem pela Europa Com amigos dele Então ele foi esquiar Tava criando muito conteúdo legal E aí ele foi pra uma loja Acho que tava no finzinho da viagem já Os últimos dois, três dias de viagem Ele foi pra uma loja Que é bem famosa Nos Estados Unidos Aqui também Que chama Remote Featers E essa loja é bem legal Ela não é tão barata, né? Não é o olho da cara Mas é um pouquinho cara assim Tipo pro meu bolso, por exemplo Eu não compro muito lá Compro só quando eu gosto mesmo De alguma coisa Tanto nos Estados Unidos Quanto aqui Eu gosto de entrar na loja Mas não compro muito E aí o que ele explicou? Ele tava com a mochila dele Com todos os equipamentos Com o passaporte Com o dinheiro E a mochila tava pesada Quando ele chega na loja Com os amigos Eles se espalham Cada um pra ver Suas coisas, né? No vídeo ele relata Que ele tem um problema no ombro Então ele deixa a mochila Perto dele ali E começa a dar uma olhada na loja Pra mostrar a experiência dele Ele tava com a câmera Vlogando e tal E ele falou que Pra ele dar uma olhada nas coisas Ele perguntou pro atendente Se ele podia deixar A mochila dele E a câmera ali na bancada Enquanto ele tava olhando as coisas E o atendente falou Que sim, tudo bem Não tinha problema Que ele ia dar uma olhada Pelo que eu entendi E aí quando ele escolheu A roupa dele E foi pagar Não era naquele andar O caixa era lá embaixo Quando eu cheguei pra pagar Ele falou Você desce no caixa Porque é lá embaixo Eu falei Beleza, eu vou pegar minha mochila E foi literalmente assim Três metros dele Eu não sei Ele saiu provavelmente Porque nas câmeras de segurança Ele não tava ali Eu fui pegar a mochila E a mochila não tava Quando ele volta Não tinha mais mochila Ele procurou Achou que até os amigos tinham Né? Pegou as coisas dele E não E ali ele se tocou Que ele tinha sido furtado Nessa mochila Tavam todos os equipamentos dele Esses equipamentos que a gente usa Gente, câmera, drone Enfim, as lentes É tudo muito caro Eu sempre brinco, né? Que eu não tenho casa própria Não tenho carro Mas a quantidade de equipamento Que eu tenho é muita grana Eu acho que ele investe bastante nisso Não tinha só uma lente, por exemplo Tinham outras E a ideia dele era realmente Criar conteúdo de qualidade Pra levar pro canal dele Então o prejuízo Provavelmente foi bem grande Dentro da mochila Também tinha o passaporte Também tinha o dinheiro Ali no momento Ele ficou bem desesperado, né? Chamou o gerente da loja Começou a entrar em contato Com a polícia e tal E a pior coisa disso tudo, gente Pra mim Que moro na França É você passar por essa situação Sem falar o idioma Eu não sei se ele fala o idioma, né? Mas eu já me imagino nessa situação Tentando explicar Tem muito francês Que não fala inglês Ou não quer falar inglês Então Já é toda uma situação complicada Que você fica nervoso mesmo Aí tem que falar com a polícia Tem que explicar Tem que entender Tudo que tá acontecendo, né? Eles têm acesso A câmera de segurança E dá pra ver um homem Olhando ali Ele vê a câmera Vê a mochila Ele finge que vai pegar uma roupa E aí quando ele passa Ele pega tudo Deixa ainda o HD externo Que ele disse que tinha acabado de comprar E aí não dá pra entender direito Por que o homem deixou o HD externo Tava dentro de uma caixa Ou ele não sabia o que era Ou às vezes A gente tenta pensar, né? Que o cara pode ter pensado Bom, as fotos dele estão aqui Vou deixar aqui pra ele pelo menos Eu não sei se foi isso, tá gente? Mas não dá pra entender O verdadeiro motivo, né? A gente tenta imaginar coisas Porque o HD externo Ele é caro Principalmente na marca Que ele mostrou lá Então o cara simplesmente deixou E aí ele sai da loja Tranquilamente Como se a mochila fosse dele Quando você vê essa situação Realmente deve ser uma merda Eu não gosto nem de pensar Ou me imaginar nessa situação Porque além do material Que já é caro Você perde memórias Conteúdo Seu trabalho, sabe? Então tem que começar realmente do zero Você vê no vídeo que ele tá nervoso Que ele tá extremamente chateado E chorando E eu acho que eu faria a mesma coisa Eu ia tá sem show Mas ainda bem que ele tava com os amigos Que deram todo o suporte pra ele Ele falou também Que o gerente da loja Foi bem legal com ele Deu todo o suporte que ele precisava Até um apoio emocional ali na hora E a polícia conseguiu ver quem era Mas assim, gente Eu acho que é bem difícil você recuperar Identificar quem é a pessoa Ainda mais que você já tá voltando pro Brasil Depois de dois dias Eu acho que o que te sobra É aceitar que isso aconteceu E tentar seguir em frente Trabalhar de novo Pra reconquistar essas coisas É uma situação de merda Sinceramente é isso O que eu acho importante Além do alerta De você sempre estar atento Em qualquer lugar do mundo Por que a gente traz isso pro canal, gente? No Brasil a gente romantiza demais Os outros países Como eu já falei no começo do vídeo Então tem muito brasileiro Que acredita Que vai pra fora E não vai acontecer nada Que você pode deixar sua carteira Que você pode deixar seu computador Em qualquer lugar A gente vê muitos gringos fazendo isso Em todos os lugares, né? Tanto em hostel De deixar as coisas largadas Em cima da cama Ou então aqui mesmo Em restaurante Tá num restaurante Na rua A pessoa tá no computador Ela deixa o computador Com carteira Com tudo E vai pra dentro do restaurante Pra usar o banheiro Eu cobrando Eu cobrando A gente fica olhando E fica assim Gente, não, entendeu? Não faça isso Porque pode passar alguém Mal intencionado E vai levar aquilo Só que uma brincadeira Que a gente faz muito Porque isso é bem normal Por exemplo A gente no México Num quiosque Na praia E os gringos Larga tudo lá E vai nadar E aí eu sempre faço Essa brincadeira de Cara, brasileiro nasceu pronto A gente não faz isso nunca Mas acaba fazendo Quando tá pra fora Porque tem essa falsa Sensação de segurança Nesses países Dificilmente alguém vai chegar armado E tirar suas coisas de você Com violência Mas acontece, tá? Não vai achando que não acontece Então isso que é o roubo O roubo é quando alguém Tira suas coisas de você Com violência, armado Enfim, te ameaça e tal O furto Que foi o que aconteceu com o Victor O crime ali acontece Mas, graças a Deus Não tem violência Então, na Europa Acontece muito demais E não é de hoje Nos Estados Unidos Isso também acontece Sabe o que é muito normal, gente? Brasileiro que no Brasil Nunca foi roubado Nunca foi furtado Nunca aconteceu nada E vai pra uma viagem internacional Pela primeira vez Daí perde tudo Perde passaporte Pede carteira Cartão de crédito Porque deixa a bolsa Pra trás No metrô Então, quase, né? Saí do Brasil Pra ser assaltada Em Londres Acabei de ser assaltada Eu tava com dinheiro O Lucas tava falando Que é pickpocket Ele tinha um Pegado na minha bolsa Só tirava o negócio do bolso Da minha bolsa Eu tava com dinheiro Pra trocar E eu corri atrás da menina Consegui pegar uma menina A menina era debochada Olhando pra minha cara Falando assim Não vai acontecer nada Com mim Que eu tenho 14 anos Debochando da polícia Tipo, um absurdo Absurdo Coitada dos policiais Ter que lidar com esse tipo de gente Roubou o celular de outra pessoa Roubou o celular E eu saí gritando No meio da rua Pega, pega, pega Ladrão Aí pegaram a menina Eu peguei uma menina A outra Falando se escapar E ela tava com o meu dinheiro No celular do cara Na minha raiva Na minha raiva de sair do Brasil Realmente Eu dei mole Porque eu fui pagar um negócio Na caixa Assim, no caixa E o dinheiro tava na parte De trás da bolsa Então por um segundo E eu corri atrás da menina Gritando Tipo, muito Porque eu não tava lá O Lucas não tava lá Não tava Eu corri Mas eu peguei uma Eu peguei uma Só que a outra Eu acho que até é uma técnica delas Uma fica mais devagar Pra você pegar Pra outra Que não tem nada Pra outra Pra você escapar Ficou debochando Da cara dos policiais Assim, tipo Então foi o seguinte Agora que eu tô mais calma Eu tava numa loja E eu tinha um dinheiro Pra depositar o banco E tava na minha bolsa Assim, atrás E eu tava pagando Uma coisa com o meu celular Então eu não prestei atenção Porque o telefone tocou Na mesma hora Umas menininhas Pegaram e saíram correndo Gente, a gente fica chocada É uma coisa de louco E eu olhei pra ela Falei, olha Eu me dei uma raiva Falei, você devia Realmente pensar em estudar E viver sua vida E a menina Falou pra mim A moça da loja Falei, é Mas os parentes Eles fazem isso também Então é Olha, assim Quando isso acontece com a gente Dá um desespero Porque E a polícia falou Infelizmente Eles têm mais direitos Do que a gente Porque eles são menores Então você fica Se sentindo realmente Violada, sabe Só porque a menina Tem 15 anos de idade Ela tem direitos Mais importantes Do que a gente Ela pegou meu dinheiro Saiu correndo Roubou o celular De um senhor A gente fala do Brasil Mas em todos os lugares Realmente é igual E é impressionante Só porque ela tem 15 anos de idade A menina é Ladra Roubou Debochando da polícia Debochando da polícia Falando assim A polícia não vai fazer nada Porque eu tenho 15 anos Eu não sei o que que acontece Sabe A gente tem que saber Separar As coisas Só porque tem 15 anos de idade Bandida A menina é bandida Roubou o meu dinheiro Roubou o celular do senhor É que eu saí correndo Brasileira A gente saiu correndo Eu cartei a mina Só que a amiga dela Que estava com o dinheiro Não reabri meu dinheiro Me ferrei Mas a única coisa Que eu posso achar Agora é que pelo menos Foi só o dinheiro Não pegar meu celular Não pegar meu passaporte Então Mas olha É horrível A gente se sente realmente violada E as leis Estão todas confusas No mundo inteiro Não é só no Brasil Eu estou falando O policial falou Ela tem muito mais direitos Que você Porque ela tem 15 anos de idade Em outros vídeos Eu já falei isso pra vocês E eu repito Tudo que você faz no Brasil Você tem que fazer em outros países E três vezes mais Porque você tem cara de turista As pessoas vão saber Que você está turistando Turista, gente É como se fosse uma espécie Assim, passando diferente As pessoas estão ligadas Elas percebem Aqui a gente está Perto da Torre Féu E aqui É um jardim Que tem na frente As pessoas sentam Para descansar E tal E a Charlie ali Ele me diz De mortemont De mortemont De mortemont De mortemont A minha amiga francesa De Paris Estava aqui Agora há pouco A gente foi dar uma volta Eu moro em Biarritz Na verdade Do outro lado da França Perto da fronteira Com a Espanha Aqui é um lugar bem bonito Bem tranquilo É onde os parisienses Vêm tirar férias Então é meio que Até um destino de luxo Das pessoas Tudo muito caro E a gente foi dar uma volta Esse é a minha amiga de Paris E a Bruna A gente foi tomar um café E tal E aí eu contei essa história Para ela Hoje eu vou gravar um vídeo Falando desse cara E tal O que aconteceu Gente Eu falei para ela Eu deveria ter gravado A reação dela Eu falei Então ele foi para Paris Daí ele deixou a mochila Lá com o atendente Na teoria Ia vigiando Aí ela O que? Em Paris? Ela falou Cara Isso não se faz Isso não se faz em Paris Então a menina é francesa Ela é de Paris E ela ficou chocada Ela falou Cara Todo mundo sabe Que Paris não é seguro Não é confiável Eu tenho medo de Paris Ela falou isso para mim E para a Bruna Então É uma coisa que É conhecida E ele fala no vídeo dele Que ele já viu várias histórias Ele viaja bastante também Ele tem experiência Só que você está vivendo Um negócio ali Você está descontraído Com seus amigos Fazendo compras Numa loja Que como eu falei Não é tão barata E foi a situação perfeita Então é um crime de oportunidade Para a pessoa que está olhando ali Não viu ninguém Parte da mochila E leva A gente não pode dar mole A gente não pode dar sorte Para usar Pano para manga Qualquer ditado aí Qualquer palavra Expressão que vocês quiserem usar Tem que ficar atento O tempo todo Sabe qual que é a ironia Dessa história toda? A Bruna Na viagem dela para o Chile Bruna Ela estava numa van E a gente tem uma câmera Que é tipo uma camerazinha de viagem Assim Ela é muito boa Chama Osmo Pocket Ela é desse tamanho Parece um robozinho E a Bruna Estava com ela Acho que no colo Alguma coisa? Ela estava no colo E ela caiu E caiu no Entre dois bancos Caiu no vão do banco Assim Uma câmera pequenininha A Bruna não viu Ela só foi perceber Quando estava no hotel Já com a minha mãe E aí ela entra em contato Com o pessoal da van Do tour E ela falou Cara, perdi minha câmera Quem achar isso aí Vai levar Porque é uma câmera tecnológica Parece robozinho Bonitinha e tal E aí no Chile, gente Um país de terceiro mundo Povo tudo fodido Igual o Brasil Não sei o que Pasmem Acharam a câmera dentro da van O motorista levou a câmera Até a minha irmã E ainda falou para ela Cara Eu vi essa câmera Ela parece um equipamento caro Que bom que eu achei Está aqui de volta Entregou a câmera para minha irmã E ainda falou para ela Que Deus te abençoe Te proteja Te abençoou, né Bruna? Abençoou E ainda ele só entregou a câmera Na mão da minha mãe Então foi ele exatamente Que entregou Foi ele Deu para o colega De trabalho dele Que ele não queria dar Mesmo confiando no cara Mesmo conhecendo o cara E ele obrigou o cara A tirar foto da mamãe Com a câmera Para provar Que tinha dado a câmera A câmera para ela A câmera para ela Como sou conhecida Vocês percebam, né Que ah, vou para a Europa Estou muito seguro Porque o europeu Ele é muito evoluído Muito maravilhoso Muito incrível Eles não precisam roubar nada lá E aí no Chile Que muitas pessoas Têm preconceito Acontece um negócio desse É muito preconceito Do brasileiro, né De que um lugar É muito incrível E nada vai dar errado De que o outro é muito ruim E às vezes a gente se surpreende Outra dica Que eu acho que é a melhor dica Nos dias de hoje É ter isso aqui, ó Um AirTag Isso aqui, gente Ele é um rastreador de mala As pessoas colocam em chaveiro Colocam na carteira e tal Mas eu comprei quatro Justamente porque eu vi Que tinha muita gente Perdendo mala Nas viagens e tal Não sabia nem onde estava As companhias aéreas Dando de doida Falando que não sabia Onde a mala estava Então eu comprei um kitzinho Não é barato, tá Mas eu acho que é muito útil E eu fico imaginando Que na situação Se o Victor tivesse um AirTag Escondido na mala dele Talvez daria tempo ainda De ele rastrear Mostrar pra polícia Enfim, porque esse negócio É muito preciso Muito preciso mesmo Tipo assim, ele mostra Que você tá 0.1 Mostra até a seta Assim, vai pra direita Vai pra esquerda E aí quando você tá perto Do negócio Ele ainda apita Pra nossa viagem Do Brasil, África do Sul A gente usou Da África do Sul pra França A gente usou Assim que você desce do avião Você pega o celular E mostra se sua mala Tá perto de você Tá no mesmo país que você E pra dentro de casa Funciona muito bem também Se você coloca na sua chave Eu nunca mais perdi uma chave Uma carteira Então, AirTag Escondido dentro da mala Eu acho que é uma coisa Que todo viajante Tem que ter hoje em dia Um rastreador Vendo o vídeo do Vitor Eu fiquei muito triste por ele É isso, gente A gente trabalha Corre atrás de tudo Tem que agradecer Que nada aconteceu Com a nossa integridade física, né? É isso que interessa Ele disse também Que como ele viveu a viagem Isso foi só no finzinho da viagem Ele tem essas experiências E acabou acontecendo isso No final Mas tudo na vida é experiência E a gente leva Pras próximas viagens E tenta tirar Alguma coisa positiva Disso tudo Apesar de ser Uma coisa triste Esse vídeo eu vou colocar Na lista dos vídeos de caso Porque querendo ou não Foi um crime que aconteceu Com uma pessoa que estava fora, né? Então fica de alerta também E aí eu vou falar pra vocês Outras coisas que eu pensei Que eu refleti Não sobre mais o Vitor Não só sobre essa situação Mas no quesito sociedade E tudo Eu acho que a galera gosta bastante E é importante também Pra levar a reflexão Pra outras pessoas Sobre o lado do atendente, gente Ele falou Cara, eu pedi pro atendente Dar uma olhada Essa foi a pior parte Ele falou que ia olhar Tá Quando eu voltei As coisas não estavam mais lá Mesmo que a pessoa trabalhe na loja A gente não pode confiar Eu não tô falando que ele Iria furtar as coisas Mas agora no verão Eu e a Bruna A gente tava trabalhando na van Que acompanha o canal Viu tudo isso A gente tava trabalhando na van Atendendo as pessoas Na frente da praia Era um food truck E era na frente da praia Então tinha muito surfista Que vinha na van Só tinha van lá Não tem locker Não tem quiosque Não tem nada Era só van E as pessoas iam pedir Pra mim, pra Bruna E pra outra menina Que trabalhava com a gente Ou até nosso chefe mesmo Se podia deixar a bolsa Deixar a chave do carro Deixar coisas lá na van Às vezes do lado de fora da van Meu chefe falava Não pega as coisas das pessoas Porque a gente não pode Ficar responsável por isso Então mesmo na loja O atendente falando Beleza, vou olhar as suas coisas Não é o trabalho dele, né gente? O próprio Vitor falou Que a loja tava lotada Cheia de gente e tal Então eu falo por experiência própria De quem tava atendendo o público E pessoas pediam Pra eu cuidar das coisas delas Ah, se dá uma olhadinha aí Era tanta coisa acontecendo Que eu nem Nada, assim Se alguém passasse Pegasse qualquer coisa Que tivesse lá do meu lado Eu não ia conseguir ver Porque eu tava trabalhando E ocupada com mil outras coisas Então você contar Que aquela pessoa Que tá trabalhando Vai te ajudar Vai dar uma olhadinha Nas suas coisas Não faça isso também Porque não é nem culpa Da pessoa, sabe? O dia dela já tá lotado Já tem outros clientes lá E aí ficar vigiando Suas coisas Sabe-se lá por quanto tempo Não é por maldade A pessoa não vai dar prioridade Pra suas coisas Então como eu disse Não é sobre o Vitor Sobre essa situação Mas qualquer uma Deixar a mala em aeroporto Pedir pra pessoa Ficar olhando no banheiro Esse tipo de coisa não Tenta levar tudo com você Por mais que seja grande Toda vez que eu vou fazer xixi No aeroporto Eu enfio minha mala Comigo dentro do banheiro Eu que viajo muito sozinha Eu não deixo nada com ninguém Eu não peço pra ninguém Olhar nada pra mim Quando se trata de coisas Muito importantes Leva com você Outra coisa É que quando eu tava assistindo A experiência do Vitor Eu também sou criadora de conteúdo Também já passei Várias experiências Que eu conto aqui no canal O nosso canal não é um canal Que a gente só fala De coisas boas De como é incrível viajar De como é incrível morar em outro país De como é incrível Muito pelo contrário Tem muita gente que comenta aqui Que a gente só fala de desgraça Que tudo é ruim Só vocês podem morar fora Porque vocês querem botar medo Nas pessoas Blá 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 Sendo que é por conta De situações como essa Para evitar situações como essa Que a gente faz esse tipo de vídeo O próprio Vitor Teve uma experiência ruim Fez um vídeo E contou pras pessoas Pra que não aconteça com elas É isso que a gente faz aqui também E cara Teve tantas vezes Tantas vezes Que a gente contou Nessa experiência Como por exemplo A minha experiência com a TAP Portugal Que foi uma empresa Que errou do começo ao fim comigo Eu claramente fui A prejudicada dessa história E a gente toma hate A rodo Gente Mas é muito hate A gente é xingada De tudo que vocês imaginam Então eu tenho até um trauma disso Eu falo Cara Eu vou dividir essa experiência Com as pessoas Pra ajudar Pra alertar E aí Eu vou tomar hate Mas eu já estou acostumada Eu faço terapia E é isso Eu vou seguir o meu trabalho Então quando eu estava assistindo O vídeo dele Eu me coloquei no lugar dele Eu vi qual que foi a situação Eu estava pensando Que tinha sido uma coisa De violência Horrível Foi um furto Dentro da loja Beleza Só que eu falei Nossa A galera não vai perdoar Nunca O povo da internet Eles são muito complicados Além de você passar o trauma Estar triste Por perder os equipamentos E tudo Ainda tenho certeza Que vai surgir uns comentários Do povo xingando Falando merda Sem empatia E tal E aí Eu já estava né Triste por ele Porque É isso que acontece com a gente sempre Em todo e qualquer vídeo Qualquer coisa que a gente falar aqui Eu e a Bruna A gente poderia ter feito melhor A gente é burra Mesmo que a culpa não seja nossa Que fuja do nosso controle Que seja claramente Culpa de outra pessoa Ou de outra empresa Sobra pra gente De qualquer maneira Sempre a gente está errada Enfim Sempre vai ter comentário assim Ataque-se mais ataques E eu fiquei extremamente surpresa Quando eu desci nos comentários E era assim Amassante maioria Acho que não tinha um comentário negativo Xingando Falando nada pra ele E eu achei aquilo lindo de ver Sinceramente eu falei Que fenômeno é esse? Porque eu não conheço essa internet Entendeu? A nossa comunidade aqui no canal É bem legal Mas o vídeo sempre acaba saindo né Indo pra mais gente Ainda mais quando é vídeo Com coisa negativa Sai da bolha do seu público E atinge outras pessoas Porque o ser humano adora consumir Esse conteúdo de desgraça alheia né A minha reflexão Foi justamente por um outro caso De dois criadores de conteúdo Eles também falam de viagem O marido tem um canal A esposa tem outro E os dois viajam Falam sobre a vida de casado Filhos e tal O conteúdo deles não é muito diferente Ele dá opinião Ela dá opinião Só que esse casal O marido fez um post Tem um tempo já Falando o quanto a mulher dele Tava desmotivada A criar conteúdo Pela quantidade de ataque Que ela recebia Eles são gringos né Ele escreveu exatamente assim Eu vejo o que vocês fazem Com a minha esposa na internet Tá? Vocês atacam demais ela Ela não pode dar opinião Ela não pode passar por nada As vezes ela fala a mesma coisa Que eu E eu sou acolhido E a minha esposa Ela é atacada Então eu vi muito isso Nesse caso O quanto ele foi acolhido Isso é ótimo gente Eu achei incrível de verdade Mas quando a gente relata as coisas aqui no canal Não sei o que as pessoas pensam na cabeça delas Mas eu realmente acho Que a sociedade é problemática nesse nível Quando a gente conta história É burra, mentirosa, idiota Poderia ter feito melhor Mesmo que a culpa não seja nossa Nitidamente não seja nossa Mesmo que eu mostre provas e vídeos Eu vou deixar o vídeo da TAP aí pra vocês verem né Eu tenho a gravação Do como eu fui destratada Da polícia vindo me tirar do aeroporto Assim Foi uma situação horrível E eu tive que fazer dois vídeos Depois desse me explicando pras pessoas Pra provar e provar mais uma vez Que a minha experiência era verdade Então a minha reflexão final Como eu disse Já não é mais sobre o caso do Vitor É sobre essa questão da diferença De como as pessoas recebem O que as mulheres falam Como elas recebem o que os homens falam E também o conteúdo que é criado A gente sempre tá com medo Sempre Eu nunca saio com câmeras caras Eu nunca saio com muito dinheiro Eu tenho medo de ficar mostrando Que eu tenho ou não tenho Porque pra mim A qualquer momento Eu posso ser atacada na rua De alguma forma Seja uma violência extrema Como o caso que eu falei Sobre as brasileiras Que foram atacadas Perto da Torre Eiffel Ou um cara vir E tomar minhas coisas à força mesmo Eu tava assistindo os vídeos De um menino recentemente Que ele é americano Ele viaja pra todo lado também E ele tinha vídeos incríveis dele Com histórias muito boas mesmo Na Índia, Marrocos, Paquistão E eu assistindo aquilo também Você se coloca no lugar gente Eu viajo também sabe E eu falei Eu nunca faria isso Sozinha Mas nunca Nunca, nunca, nunca Ele no meio do nada Com um cara que ele conheceu No Couchsurfing Que ele tava na casa do cara Então infelizmente Como a gente sabe Que o mundo é muito mais perigoso Pra gente Eu acho que mulheres São mais atentas A esse tipo de coisa E não à toa A maioria do nosso público É mulher Nenhum dia da minha vida Em nenhum país Eu me senti segura Tem vídeos também Que eu já mostrei pra vocês Que eu tava no mochilão Da América do Sul Eu tava esperando um ônibus O ônibus não chegava Eu comecei a desesperar já Porque só tinha homem ao meu redor Então a gente Camila e Bruna A gente nunca se sente segura Em país nenhum E vocês deveriam fazer o mesmo Mesmo sendo homem Porque pode ser que não seja um ataque Nem nada Mas vocês não deixam de ser Um alvo Por ser imigrante Por ser turista No caso do Vitor Ele falou que ele tava vlogando Lá com a câmera Pode ser que o cara Já tava observando ele Eu fiz essa reflexão Mais sobre sociedade Tá Porque aqui tem casos horríveis De mulheres que foram viajar Elas não estavam fazendo Absolutamente nada Elas só estavam curtindo A vida delas E homens tiraram a vida Dessas mulheres E no final As pessoas vão lá E culpam a vítima Comentam várias Não devia tá viajando Não devia tá fazendo isso Não devia tá fazendo aquilo Não devia sair de casa Mas quando eu vejo vídeos De homens relatando Coisas que aconteceram Em viagem Até por exemplo Fui pra balada E fui drogado Por uma mulher E aí roubaram minhas coisas As pessoas são muito Acolhedoras E eu acho que Devia ser pros dois lados Sabe Então nesse sentido Pelo público Eu fiquei muito feliz Com o acolhimento que ele teve E eu gostaria que realmente Fosse assim pra todo mundo Enquanto eu tava assistindo O vídeo dele Eu falei Meu Deus Ele vai tomar tanto hate E aí Não Eu acho que se eu postasse Um vídeo desse Eu ia ter que fazer Uns dois, três Explicando também Não é Tanto hate Que eu tomei Pelo amor de Deus A culpa era toda nossa Com certeza Iam falar E ele fala muito bem No vídeo dele né A culpa nunca é da vítima A gente só tem que estar atento Sendo mulher Sendo homem Mulheres principalmente Muito mais E estando fora do seu país Irmão É muito mais mesmo E a dor de cabeça Que você vai ter Com barreira de idioma Com documentação Com tudo Europa não é perfeita Estados Unidos também não Nenhum lugar do mundo é Não sejam ingênuos De achar que em outro país Nada vai acontecer com você Porque é um país de primeiro mundo Não existe país de primeiro mundo Não existe um país Que só tem gente boa A única coisa que você pode fazer É se prevenir E mesmo assim Coisas podem acontecer com você E lembrando que Seja homem ou mulher A vítima não tem culpa Vamos exercitar mais Esse acolhimento Quando se trata de mulheres também Eu achei bonito realmente Como as pessoas foram Solistas com ele né Ele falou que As pessoas provavelmente Iam querer fazer vaquinha e tal E ele não queria isso E eu vou deixar o canal dele Pra vocês também Linkado na descrição Pra vocês darem uma olhada No trabalho dele E ajudar de alguma forma View, like, comentário Esse tipo de coisa Ajuda bastante Eu sei que a gente tem Uma comunidade muito legal Aqui também Então eu já agradeço A todos vocês que assistiram O vídeo até aqui E estão apoiando a gente Desde sempre Então é isso gente Vitor, tudo de bom pra você Eu espero realmente Que você recupere Todos os seus equipamentos O mais rápido possível E vida que segue É isso mesmo Altos e baixos A gente sabe bastante Como é isso No final foi tudo Coisa material Por mais triste que seja Galera Não esquece de se inscrever No canal Se você gostou desse vídeo Deixa um like aí Que isso ajuda bastante Com o engajamento Um comentário também E é isso A gente se vê no próximo vídeo Um beijo É nóis Tchau É isso gente É a África do Sul Foi incrível Voltamos pra França agora Seriado Chamado Vida Esse mês pra vocês A gente vai voltar Com os episódios E tem bastante conteúdo legal Vindo por aí Vindo por aí